E o Instituto de Metrologia do Estado do Piauí, o IMEP, divulgou na tarde de hoje o resultado de uma ação realizada em Picos e mais seis cidades da região. Durante a operação foram apreendidos materiais de construção e utensílios domésticos. O repórter Carmo Neto está ao vivo e vai trazer detalhes a respeito do resultado dessa operação que, como eu disse anteriormente, foi divulgado na tarde de hoje. Inclusive, esses estabelecimentos comerciais foram notificados por venderem esses produtos, esses materiais de forma irregular. Não é isso, Carmo Neto? Boa noite para você. Isso mesmo. Boa noite, Geandra. Boa noite a todos que estão acompanhando o Notícia de Picos. Essa fiscalização busca combater a comercialização de produtos piratas e também reforçar a segurança dos consumidores. 61 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados em todo o interior do Estado, dos quais, em 22, foram encontrados produtos indevidos, produtos irregulares que foram apreendidos. Como você disse, Geandra, essa fiscalização aconteceu aqui em Picos e em mais seis municípios da macro-região. O IMEP esteve presente nos municípios de Marcolândia, Caldeirão Grande, Simões, Francisco Macedo, Padre Marcos e Alegrete do Piauí. Dentre os produtos apreendidos estão produtos de construção como fios elétricos e materiais elétricos e também panelas. Como eu disse, o objetivo dessa fiscalização do Instituto de Metrologia é combater a comercialização de produtos que estão irregulares ou produtos que possam ameaçar a segurança dos consumidores. A gente vai ouvir agora o Aquiles Neto, que é coordenador de fiscalização do IMEP, que trouxe mais detalhes sobre como que se deu essa operação. Vamos acompanhar. Essa viagem que nós realizamos, visitamos sete municípios e, mais uma vez, nós estamos constatando que as irregularidades vêm se repetindo. Muita questão de parte elétrica, fios e cabos elétricos, parte de panelas, adaptadores, extensão e entre outras irregularidades. Visitamos 61 comércios e dos 61, 22 ferrotuados. Visitamos Picos, Marcolândia, Caldeirão Grande do Piauí, Simões, Francisco Macedo, Padre Marcos e Alegreite. Totalizando sete municípios. Fios e cabos, as irregularidades são muito altas. Por exemplo, hoje, quanto à questão de fios, eu acredito que seja mais de 70% de irregularidade de fio bom e fio ruim. Quando a gente encontra uma loja que vende fios e cabos, a gente já consegue detectar já se a loja tem fio ruim ou não, antes de fazer o teste. Porque é grosseiro a forma como esses materiais estão sendo feitos. A questão do peso, pegou num cabo desse e ele for bem leve, já desconfiei. É um fio que ele não tem cobre. Às vezes ele pesa um pouco, mas ele é de alumínio com banho de cobre, que também não vai ter resistência suficiente para puxar a energia, para fazer funcionar aquele equipamento específico que a pessoa lá na residência quer funcionar. Olha, essa ação do IMEP faz parte de um conjunto de iniciativas que visam intensificar essas fiscalizações em todo o interior do Piauí. O IMEP também trouxe uma informação muito importante. A multa para os fabricantes ou comerciantes desses produtos que estejam sendo comercializados de forma irregular pode chegar até 1,5 milhão de reais. E olha, o Instituto de Metrologia do Piauí ainda disponibilizou um canal de denúncias para que os clientes estejam atentos aos produtos que estão sendo comercializados no nosso estado e possam denunciar conforme essas orientações que o Aquiles trouxe nessa sonora. Olha, o canal de denúncia é através do número de WhatsApp DDD 86994561921. Essas foram as informações sobre essa fiscalização do IMEP e eu volto com você, Geandra.